Ô Rui, deixa eu só reforçar ali a pergunta. Cada vez que fala o nome dele, eu lembro da piada. Piada? É, tem uma piada que os caras contam no Pretinho Básico, já viu? Qual é que é? O cara pegou e foi na casa... O nome do cara era Rui. E aí ele foi na casa da sogra, e aí ele tá comendo lá. E aí daqui a um pouco o cara tá comendo um bolo, né? E aí a sogra grita lá, mas que bolo ruim! Ele, bah, pior é que tá ruim mesmo! Ah! É que bolo ruim! Que é bolo ruim, entendeu? Mas pior é que tá ruim mesmo esse bolo aqui na casa. Se entregou. Mas já que a senhora falou... Tá ruim mesmo. Tá ruim. Não, eu queria só reforçar ali a pergunta que o Eder fez, que eu acho que ainda não ficou clara, tá? Então eu acredito que o pessoal que tá em casa não pegou bem a ideia. O Eder fez a seguinte pergunta, eu quero deixar mais clara a Rui, tá, Jefferson? Ele quer comprar uma casa, ele quer realizar o sonho dele da casa própria, tá? E ele, a condição dele, a grande maioria da população brasileira é fazer dentro dos 80 mil, tá? Então ele vai fazer um crédito de 80 mil reais. E vai começar pagando meia parcela, que é 273,20 centavos, ok? Perfeito. Então ele vai pagar durante um ano. E ele recebe a ligação lá do Clóvis, do Rui, já foi contemplado. Ele vai ter 80 mil de crédito. Perfeito. E ele pega esses 80 mil, ele compra uma casa no valor de 80 mil. Ok? É isso? Certo. Ele comprou a casa. E aí depois que ele comprou essa casa, ele começa a pagar a parcela cheia. Que é a parcela cheia de... Mil... Não, não. Dá 500 mil. Dá 500 e pouco. É, como eu disse. Só pra ficar bem claro essa parte. Deixa eu só abrir um parênteses também em cima disso daí, Clóvis. O que que acontece? Como tu tá pagando meia parcela, quando tu contempla, tu tem a opção de continuar pagando meia parcela e pegar meio crédito. Então tem a disponibilidade de escolher de 50% do crédito até 100%. Hum, entendi. Então vamos usar o exemplo que o Clóvis tá usando ali de 80 mil. Ah, daqui a pouco tu achou um terreno por 60 mil reais. Eu não quero todo o dinheiro. Tu não quer todo o dinheiro e também não quer só pegar metade. Tu tem essa disponibilidade de pegar, essa flexibilidade, digamos, entendeu? Sim, eu quero ir até os 80 eu posso ir. De 40 até 80. E aí vai pagar o referente aquele valor. Tua parcela sempre reajusta de acordo com o valor do crédito que tu vai pegar. Que bacana. Entendeu? Que bacana. Mas em cima do que o Clóvis perguntou, que provavelmente como é imóvel, o cara vai pegar 80? Porque 40 ele não vai conseguir. Vai dar na faixa dos 550. Por que eu digo na faixa? Porque daí tu tem que só fazer o cálculo. Sim. Qual o cálculo? Mas aqui na Tinga a gente arruma uns 60, 70. Não, mas isso é só pra ilustrar, né? Eu digo assim, porque a grande maioria da população hoje, né? A grande maioria vai fazer em torno dos seus 80, 90 mil. A grande maioria. Eu acredito que ali no máximo até uns 100 mil ali. É, é 100 mil. O ticket médio da HS hoje no Brasil tá na faixa dos 105. A média, né? Que a pessoa vai fazer de 80 a 100 mil. Ela foi contemplada, ela vai pegar esse dinheiro e vai comprar um imóvel. Lembrando que esse imóvel tem que estar todo regularizado, certinho, né? Documentação. Então já não compra a casa. Tem que estar assim, tá? Isso é uma pessoa que quer realizar o seu sonho, né, Jefferson? Sim, sim. Seu primeiro sonho é ter sua casa própria. Perfeito. Agora tem um outro patamar, que é aquele cara que já tem uma estrutura, já tem sua casa própria, ele quer pra alavancagem de patrimônio. Uhum. Me corri se estiver errado, Jefferson. Perfeito. Eu tenho uma casa e eu fiz um consórcio de meio milhão. Sou contemplado. Eu posso comprar minha própria casa, correto, né? Desde que a carta esteja no nome de outra pessoa. Isso aí, eu posso comprar minha própria casa e pegar esse meio milhão e investir num banco com uma taxa de juros a 1%. Pode. Perfeito. Tá tranquilo? Pode. Pode discriminar um pouquinho mais nessa parte aí? Que é o que eu... Assim, ó. Na verdade, hoje tem muita gente que faz isso. Acho que antes eu entrei quase nessa parte. Mas não fomos muito a fundo, que é a questão de simulação de reforma. Só que a simulação de reforma hoje, ela funciona até metade do valor do imóvel. Ou seja, a pessoa que hoje tem um imóvel de um milhão, ela consegue alavancar 500 sem precisar fazer compra e venda daquela casa. E essa simulação não é nada ilegal. É uma simulação tranquila, reconhecida pela HHS, vai ter toda a documentação ali, né? Mas acontece de forma bem tranquila. Então, isso é uma das questões. Ou a questão que ele falou. Tem muita empresa hoje que o CNPJ compra da pessoa física. Problema nenhum. Estava acontecendo uma transação. E é muito comum, na verdade. Quando tu fala ali, antes tu citou, acho que, uma frase do Pablo Marçal. Tem um vídeo muito forte dele explicando como ele usa o consórcio, que muito vendedor tá usando, que eu acho que é bacana, porque daí já é um case de um cara que já tem grana e já mexe com coisa. Inclusive, ele comprou um avião com o consórcio. E a HHS agora, esses tempos atrás, teve um corretor que fechou a venda de um avião com o consórcio da HHS. Caraca. Tu vai usando várias cartas, né? Mas essa alavancagem, sim, ela é bem tranquila. Só que eu acho que foi importante o Clóvis trazer a questão da regularização. Por quê? Foi uma brincadeira que eu fiz, tá, galera? Não, não. Mas isso é importante, porque vai que eu queira comprar um aqui mesmo. E aí? Volta a questão do... Não digo preconceito, mas de algumas pessoas que ficaram magoadas com o consórcio, eu digo. É por causa da venda muito rápida, onde não se conversou, aonde se saiu dali. Às vezes até percebendo que daqui a pouco tu não entendeu que precisa estar regularizado, mas eu também não vou dizer pra não derrubar a venda. Cara, precisa. Porque daí o que que acontece? Na hora que tu contempla ter essa notícia, é horrível, né? Sim. Depois de... Terminou um ano, tu compra, daí tu vai lá pra escolher a casa. E aí eu te digo, mas cara, essa informação eu não tinha até então, sabe? Uhum. Então eu acho que isso é importante. Sim. Porque isso tira, antecipa possíveis problemas. Uhum. Mas, e outra coisa, esse exemplo dos 80 mil que ele usou, o cara pagou ali as parcelas de 273, ele pode ir pra 500 e pouco, pegar 80 mil e comprar o imóvel, mas ele também pode querer fazer aquele movimento de nos vender a carta, porque a carta ela vai ficar sempre na faixa de 20% do valor do crédito. Uhum. Um cara que pagou 10 meses, ele pagou 2.300 pra 16, tu já tem uma alavancagem aí de bem interessante, onde tu pode até guardar esse dinheiro e começar de novo uma carta de 80 mil e deixar que esse valor vá pagando. Uhum. Que é o que mais ou menos esse teu conhecido aquela vez fez com o imóvel, tem gente que faz sem envolver o imóvel. Coloca o dinheiro numa aplicação e começa a fazer cartas novas. Uhum. Então, tem muita coisa. E é o bom do consórcio que eu digo também na questão de flexibilidade. Que tudo isso que a gente tá falando não precisa ser decidido na hora que tu assina o contrato. Tu pode usar qualquer um desses caminhos na hora que contempla. Legal. Contemplou, tu senta. É, mas tu senta e daí, cara, é só coisa boa, né? Sim. Contemplou, tu vai dizer, tá, eu quero vender, acho que eu vou botar em cima do imóvel, É que, na verdade, se tu for olhar, vistas bem grossas, é só uma ideia boa. Uhum. Porque, cara, beleza, mas eu não vou ter como, tipo, eu não tenho onde investir 80 mil, eu não vou comprar uma outra casa porque eu já tenho a minha casa, só que, bah, eu não tenho como reformar a minha casa, vamos dizer assim. Então, esses 80 mil eu só vou poder pegar daqui a 5, 6 anos, eu não sei quanto tempo leva, mas vamos dizer, daqui a 5 anos só que eu vou poder pegar esse dinheiro, eu não tenho... Cara, no momento que tu é contemplado, tu vende. Uhum. Tu sempre vai ganhar um dinheiro a mais em cima. Ou se for essa questão que tu falou daqui 5, 10 anos, como o Clóvis disse, cara, só que não podemos esquecer que chega, né? Vai chegar. É melhor chegar com um pouco mais de dinheiro do que chegar sem tu ter um dinheiro guardado. Não. Eu acho que até por isso é a tal do joga pra cima. Sim. Foi o que eu comentei, né? Porque, realmente, tu foi contemplado, vende pro cara. Ô, Éder, até eu vou trazer aqui pra gente pensar juntos aqui, né, e o telespectador em casa, a qualidade de vida, as pessoas estão vivendo mais. E o que que acontece? Vai chegar um ponto que não tem dinheiro mais suficiente pra bancar quem tá se aposentando. Sim. Porque é muita gente aposentada e pouca gente contribuindo. E aí, como é que nós vamos ficar? É verdade. Então, o consórcio é um dos meios para que você possa ter uma vida mais tranquila. Assim, eu tenho 33 anos e eu não me vejo aposentado, mano. Não, nem por nós. Hoje, com o que a gente tá vendo no mundo acontecendo, é mesmo difícil. Não vou me aposentar. Antigamente, tinha 10 trabalhando pra um aposentado, né? Me corrija se tiver errado nos cálculos, mas hoje é quase um por um. A pirâmide tá invertendo. Então, se a gente não tomar uma atitude rápida e eficaz, vamos penar muito. É, vai ser bem complicado. Porque eu sempre costumo dizer assim, ó. Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Não saber. Então, se a gente tá tendo uma informação preciosa quanto essa. Quem me dera se eu tivesse essa informação alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com carteira assinada com 14 anos de idade. Sim. Se alguém tivesse me falado isso, não gasta todo o teu salariozinho. Investe aqui. Cara, eu também. Se alguém tivesse me pegado pela orelha aqui, ó. Ó. Uhum. E me mostrado, com certeza, minha realidade seria bem diferente. Mas nunca é tarde pra começar. Nunca é tarde pra começar.